Olá, eu gosto do Clube do Livro porque é prazeroso e, além disso, há uma interação entre os leitores de todas as idades e também porque a gente acaba se descobrindo através dos temas discutidos pelos livros que são escolhidos todo mês. É muito bom estar no Clube do Livro. Bom, o Clube do Livro do Maranhão é incrível, acho que todo mundo deveria participar porque a proposta de livros que eles propõem para as pessoas, as temáticas, quando você vai, você acaba descobrindo algo que você não tinha conhecimento e você também repassa muito do que você aprende com o livro sem falar que acaba sem a terapia que você ama, com a disposição de poder falar, de poder conversar com outras pessoas sobre vários temas. O Clube do Livro Maranhão media uma experiência com o leitor em que este tem um espaço e a oportunidade de compartilhar pensamentos, ideias, desenvolver todo um caráter crítico, social, cultural. Para mim, o clube significa família, né? Então, o melhor clube possível. Aquele livro que você leu, quer compartilhar com alguém, você faz isso no Clube do Livro do Maranhão, a melhor família de leitores da ilha.